Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente a essa videoaula, onde eu vou ensinar a fazer uma bolsinha de mão, tá? Tipo aquelas necessaires. E pra essa, pra confecção dessa peça, eu comprei o barbante, tá? Eu comprei esse bacana aqui, que eu já tô acostumada a usar, eu acho ele assim, bem gostoso de trabalhar, a cor dele, é pink, é seis fios, e ele tem 558 metros, tá? E aqui fala que é 85%, mais ou menos, ou no mínimo, né? Algodão. Nós vamos precisar de um zíper de 20 centímetros, eu comprei um pouquinho mais claro, porque esse eu não vou fazer colorido, mas a gente pode também fazer a peça colorida, então a gente pode trabalhar com duas, três, quatro cores, tá? Nós vamos precisar de alguns, nós vamos, na realidade, precisar de um mosquetão. Aqui eu tenho alguns modelinhos pra que vocês vejam, não, né? Talvez eu uso esse aqui, eu use esse no mesmo tom do zíper. Nós vamos precisar de uma agulha bem fininha pra furar o zíper, essa minha aqui, ó, é de um milímetro. Nós vamos precisar também da tesourinha, nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria pra arremate dos fios, e eu vou trabalhar, ainda não sei se eu vou trabalhar com a minha agulha de quatro milímetros, ou a de cinco. Na hora que eu começar a trabalhar, aí eu falo pra vocês com qual agulha eu vou trabalhar, fazer a bolsinha inteira. E vamos começar a nossa videoaula pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente e faça com que tudo dê certo. Gente, pra começar aqui, olha, eu já fiz alguns testes pra perfurar aqui o zíper, e pra puxar com essa mesma agulha aqui fica um pouco difícil, tá, gente? Gente, então eu vou furar o zíper com essa agulha, eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Pro buraquinho ficar mais espaçoso, e nós vamos pegar a nossa linha aqui. Gente, eu não coloquei na lista de material, mas eu vou usar essa agulha aqui, ó, de dois milímetros e meio pra fazer essa volta do zíper, tá? Porque pra puxar com essa daqui, ó, esse fio ele é muito grosso, então ele vem alguns fios, alguns fios fica, então eu achei melhor usar essa daqui. Então, eu furo. Eu venho aqui, ó, vou puxar a minha linha aqui atrás, e vou puxar ela aqui pra frente. Vou dar uma levantadinha, deixa eu cortar esse fiozinho aqui, que ele já tá... Puxado, né? Gente, a gente começa aqui, ó, esqueci de falar, pelo finalzinho aqui, tá? E aqui, ó, nós vamos fazer pontos baixos. Então, eu dou uma puxadinha no ponto, pra não repuxar essa parte aqui do zíper, e faço um ponto baixo. Novamente, eu venho aqui, ó, do lado, furo, vou até essa parte mais grossinha aqui da agulha, gente, ó. Faço um furinho, introduzo novamente a agulha, e aqui atrás eu já vou segurando o fiozinho pro arremate. Puxo novamente, ó, essa partinha aqui é a mais chatinha de fazer, tá? Às vezes vem fiozinho da... Do zíper, então, eu vou cortando aqui, ó, quando ele vem junto, tá? Pra não ficar repuxando depois. Ó, agora aqui eu faço novamente um ponto baixo. Novamente, venho aqui, sempre deixando mais ou menos o mesmo espacinho que você deixou aqui, ó. Venho aqui, perfuro novamente, ó, vou até a partinha mais grossa da agulha. Vou introduzir a agulha, vou puxar o meu fio, que vem sempre junto com o fiozinho do zíper, e faço um ponto baixo. Tá vendo, gente? Aqui depois a gente vai cortando. Novamente, venho aqui do lado, ó, faço novamente o fiozinho, abro bem o buraquinho, introduzo minha agulha e puxo o meu fio, e faço um ponto baixo. Novamente, ó, foi o jeito mais fácil que eu achei de fazer os pontos aqui no... Tá vendo? Agora, depois que a gente vai pegando prática, vai ficando mais fácil. E aqui, gente, eu vou fazer toda essa parte até chegar aqui, ó, onde abre o zíper, tá? Sempre do mesmo jeito, furando o zíper, passando com uma agulha um pouco mais fina do que a que eu vou trabalhar, tá? Que essa aqui é de dois e meio, e eu resolvi que eu vou trabalhar com a de quatro, que eu achei melhor. E a gente vai percorrer toda essa parte fazendo do mesmo jeito, tá? Procurando fazer sempre aqui, ó, na mesma direçãozinha, tá? Esperando que não fique torto o nosso trabalho. Eu vou fazer aqui e já já eu volto com vocês. Bom, gente, ó, cheguei bem aqui. Bem aqui, ó, tá vendo? Na aberturinha do zíper, ó, bem na direção. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, tá? Usando essa mesma agulha, eu vou virar assim o meu trabalho. E eu vou começar a fazer aqui a mesma coisa que nós fizemos do outro lado, tá vendo? Aqui, ó, bem na direçãozinha, ó. Gente, e aqui, vocês procurem colocar aqui, ó, pontos em números pares, tá? Pra gente fazer um trabalhinho bonitinho depois na bolsa. E o meu aqui, ó, deu 34 pontos, tá? Faço as duas correntinhas, viro o meu trabalhinho, vou passar a linha assim, ó. E vou trabalhar aqui do mesmo jeito que eu trabalhei lá, tá? Ó, aqui eu puxo. E faço um pontinho baixo. Gente, essa parte aqui é a mais, eu não digo assim, difícil, mas é a mais assim, que dá um pouquinho mais de trabalho. Porque puxa junto aqui, tá vendo? Ah, o fiozinho do... Mas tenham paciência, porque vale a pena. E é uma ótima sugestão pra vocês presentear as amigas do trabalho, presentear parentes agora no Natal, que nós estamos perto do Natal, e olha, aqui, ó, vai ficar assim, tá? E agora aqui, nós vamos colocar a mesma quantidade de pontos que eu coloquei do outro lado. Eu vou fazer aqui, ó, igualzinho fiz o outro lado. Como eu falei pra vocês, essa é a partinha mais chata da bolsa, porque depois vai bem rapidinho. Tá vendo, ó? E aqui já fica meio, porque depois a gente vai fazer isso daqui, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Muito bem, gente, coloquei o mesmo número de pontos dos dois lados. Venho aqui, ó, faço duas correntinhas bem larguinhas, tá? Venho aqui, ó, no primeiro pontinho que eu comecei. Tá vendo aqui, ó? Primeira correntinha do pontinho. Eu vou introduzir minha agulha e vou fechar as duas correntinhas com um baixíssimo. Tá? Então, olha, do mesmo jeito que ficou o outro lado, ficou esse, ó. Depois nós vamos passar aqui pra baixo. E nós vamos trabalhar agora circular. Então, aqui, gente, eu vou fazer... Aqui eu já vou mudar de agulha, tá? Eu já vou pegar a minha de número quatro. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha pra começar meu ponto. Eu vou pegar um marcador que eu não coloquei no início do vídeo, mas tem que ter um marcadorzinho pra sinalizar o nosso início. Vem aqui, ó, no mesmo lugarzinho. E eu vou fazer um ponto baixo. Vem aqui na próxima correntinha, ó, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E eu vou circular toda a volta só de pontos baixos. Não vou fazer aumentos e nem diminuições. Só vou seguindo, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer a minha carreira aqui e depois eu volto com vocês. Gente, tô voltando aqui, ó, pra vocês verem essa argolinha das duas correntinhas, o que eu vou fazer. Então, aqui, ó, eu tô no meu último pontinho. Fiz um pontinho baixo. Agora, eu vou trabalhar as duas correntinhas. Eu não pego na correntinha, eu pego aqui, ó, eu faço uma e duas correntinhas, tá? Venho aqui no outro ponto já e faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, vocês vão vendo que ela já vai fechando, ó, ela já vai formando um barquinho. E agora, o trabalho, continuo. Ponto baixo e em cima de ponto baixo. Não pode perder nenhum pontinho. E eu volto com vocês a hora que eu tiver lá na outras duas correntinhas da outra ponta, tá bom? Gente, trabalhei toda a minha voltinha aqui com pontinhos baixos, cheguei aqui nas duas correntinhas que eu fiz, vou fazer dois pontinhos baixos dentro dela. E aqui, ó, aonde eu comecei, eu já posso tirar aqui o meu marcador, eu venho na correntinha que eu comecei, ó, vou introduzir minha agulha e vou fechar com um baixíssimo. Então, aqui, ó, vocês... Desculpe, gente, apagou minha luz aqui. Aqui, vocês podem perceber que ela já vai formando, ela já vai ficando fechadinha, tá vendo? Agora, aqui, eu faço uma correntinha, venho no mesmo pontinho do início aqui, ó, e faço um ponto baixo. Coloco meu marcador aqui pra mim não perder, e ponto baixo em cima de ponto baixo. E eu vou fazer assim, gente, a volta toda e depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu resolvi voltar antes, ó, mostrar aqui na curvinha, tudo igual. Então, ó, pontinho baixo em cima de pontinho baixo, tá bom? Seguei ao final de mais uma carreira, venho aqui aonde eu coloquei o meu marcador, introduzo minha agulha, e fecho com um baixíssimo, encerrando assim a minha segunda carreira de ponto baixo. Novamente, faço uma correntinha, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Coloco meu marcador no mesmo lugar e faço um ponto baixo e continuo fazendo a terceira carreira de pontos baixos. Nós vamos fazer três carreirinhas de pontos baixos e depois nós vamos entrar com o ponto fantasia. Olha, como ela já vai formando, já vai dando o formatinho de bolsa, olha. E o zíper fica bem colocadinho. Aqui dentro, depois, a gente corta os excessos de fio, né? Pra ficar bem... Bem arrematadinho. Então, eu vou fazer essa carreirinha de pontos baixos como eu fiz as outras, e depois eu volto com vocês. Finalizei aqui minha terceira carreira com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos começar a fazer o ponto fantasia. Deixa eu puxar um pouco de linha aqui. Então, aqui, gente, olha, eu vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma laçadinha na agulha, vou vir no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto, olha. Puxo duas laçadinhas. Um roscou. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto, olha. Puxo duas laçadinhas. E puxo duas laçadinhas. Vou pular um pontinho de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Pulo um de base, venho no próximo e faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, no mesmo lugar eu faço um pontinho alto. Olha, gente, que bonitinho que vai ficando esse ponto. Pulo um de base, venho no próximo, faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, venho no mesmo, faço um ponto alto. Pulo um de base, venho no próximo, faço um pontinho baixo e no mesmo, um pontinho alto. Pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, no mesmo pontinho, eu faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. E eu vou percorrer a volta toda da minha bolsinha, da minha carteira de mão, fazendo assim. Pulo um ponto de base, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, um ponto alto no mesmo ponto. Pulo um de base, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Eu vou contornar toda a minha volta assim, aí depois eu volto com vocês. Encerro a minha carreira aqui, inserindo a minha agulha no meu ponto baixo e faço um baixíssimo. Olha que bonitinha que tá ficando. Novamente, faço uma correntinha, volto no mesmo ponto aqui, ó. Faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Venho aqui, ó, no ponto baixo, que eu fiz da carreira anterior, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, no mesmo lugar, faço um ponto alto. Pulo esse daqui, venho no ponto baixo, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Pulo esse daqui, venho nesse, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E assim, eu vou fazer por toda a minha volta. Pulo um aqui, venho aqui, ó, onde tá o meu ponto baixo. Faço um ponto baixo, no mesmo lugar, um ponto alto. Pulo esse daqui, venho nesse, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, no mesmo lugar, um pontinho alto. Pulo esse, venho nesse, faço um ponto baixo. E no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou circular a volta toda do meu ponto fantasia. A volta toda da minha carteira, né? Com o ponto fantasia, desculpem. É muito bonitinho esse ponto, muito fácil de fazer, ó. Pulo um, venho aqui, faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho alto. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Eu vou circular a minha volta toda aqui e depois eu volto com vocês. Encerro a minha carreira, colocando a minha agulha no meu primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo e fecho com baixíssimo. Novamente, eu faço uma correntinha. Faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Pulo um, venho aqui, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha e faço um ponto alto. Gente, aqui, agora, vai ser sempre assim. Ou vocês podem trabalhar fazendo três, quatro carreiras desse ponto fantasia. Aí, faz três, quatro carreiras de ponto baixo, intercalando. Ou vocês podem trabalhar a bolsa toda nesse mesmo ponto como eu vou fazer. Então, eu vou fazer a minha aqui, sempre com esse mesmo ponto. E aí, a hora que eu tiver acabado, eu volto pra falar pra vocês com quantas carreiras eu fiz a minha bolsa, tá bom? A minha carteirinha de mão. Bom, gente, tá feito aqui, olha. Então, eu fiz as três carreirinhas aqui de pontinhos altos, de pontinhos baixos, né? Então, vamos contar, olha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu fiz dezesseis carreiras no total, tá? Então, aqui, ó, eu vou fechar a última carreira no meu pontinho baixo aqui, como eu fiz, puxo todo mundo junto aqui, tá? Agora, o que que a gente vai fazer pra fechar esse fundo? Nós vamos virar a bolsinha aqui, ó, pelo avesso. Vamos pegar. Nós vamos fechar, gente, com a própria agulha de crochê. Se vocês tiverem dificuldade, pode arrematar aqui e aí vocês costuram com a agulha de tapeçaria, tá? Então, aqui, olha, eu vou introduzir minha agulha aqui e aqui, ó, vou fechar com um baixíssimo, tá? Venho aqui no outro ponto, ó, pegando tudo aqui, ó, e fecho com um baixíssimo. Venho aqui no outro, passo de um lado pro outro e fecho com um baixíssimo. Sem puxar muito, tá, gente? Aqui nós vamos ponto por ponto, ó, fechando com um baixíssimo. Ó, e eu vou fechando assim até chegar lá no finalzinho. Aí, eu volto com vocês. Olha como que vai ficando aqui. Fazer mais um. Ó, passa aqui tudo por dentro, ó, e puxa e fecha com um baixíssimo. Passa, ó, pegando todas as argolinhas, tá, gente? E eu fecho aqui, ó, com um baixíssimo, sem puxar muito. Deixa eu acender a luz aqui, pra vocês verem melhor, esqueci. Ah, melhorou, né, gente? Ó, tá vendo? Puxo e fecho com um baixíssimo. Venho aqui na próxima, ó, tá vendo? Eu pego as duas argolinhas de um lado e as duas do outro, ó. E fecho com um baixíssimo. Desculpa, gente. É que hoje o tempo aqui tá meio chuvoso, então fica meio escuro e eu nem percebi, desculpa. Então, agora aqui, ó, nós vamos fechar ela até chegar lá na pontinha e depois eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó, bem, bem aqui até o último cantinho aqui, ó, sempre pegando dos dois lados, puxo, aqui eu corto o meu fio. Faço uma correntinha e puxo. Agora aqui, gente, nós vamos colocar numa agulhinha de tapeçaria, nós vamos passando aqui, ó. Pegando algum fiozinho aqui embaixo. E eu vou dando nozinhos aqui, gente, ó. Só pra reforçar mais aqui. Aqui, ó, eu dou um nozinho. E eu vou passando, enquanto tem linha aqui, ó. Eu vou passando porque vai ficando mais, bem, mais presinho, né? Agora aqui, gente, o que que eu faço, ó? Você pode fazer assim, ó, como o fio é grosso, tá? Dividi ele, pega a agulha de crochê, passa esse daqui pra cá, ó. E aqui, finaliza com os nozinhos da gente mesmo. Sem ser, ó, não aperta muito o primeiro, o segundo e arrebenta a linha. Tá bom, ó. Aqui eu corto. Bem rentinho, ó, que eu já dei vários nós, né? E agora aqui, a gente vira... Bom, gente, aqui, deixa eu falar mais uma coisa. Se vocês quiserem transformar essa bolsinha, essa carteirinha, essa bolsinha, numa necessária, o que vocês fazem? Assim, passam uma costura aqui, ó, daqui e aqui. Mais ou menos de um dedo, ó. Põe o dedo e passa uma costura aqui. Põe o dedo pro lado de cá, ó, e passa uma costura aqui. Daí, ela vai ficar por dentro viradinha. E aí, por fora, ela fica com aquela, uma dobrinha que as bolsinhas têm. Então, agora aqui, ó, eu vou virar minha bolsinha pro lado direito. Vou acertar direitinho os cantos dela aqui. A parte de baixo, olha como que ficou a costura. Tá? E agora, nós vamos, gente, arrematar isso aqui, ó, tá? Nós vamos ter que arrematar isso daqui por dentro pra não ficar escapando. Mas depois a gente vai fazer isso aí. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem a alcinha que nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos começar fazendo a laçadinha inicial, puxo e dou o meu nó. Aqui, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Vamos ver aqui se passa a mão. Não, vou fazer com mais dez, então. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Agora, dá pra passar a mão. Agora, a gente faz as quarenta e faz mais uma. Pulo essa primeira, venho aqui na segunda e faço um ponto baixo. E nós vamos trabalhar aqui, em cada correntinha que nós fizemos, um pontinho baixo. Eu vou fazer aqui, até chegar lá no meu primeiro pontinho e depois eu volto com vocês. Gente, aqui, ó, nós vamos costurar isso aqui, aqui, tá? Ó, esqueci de falar, tá pelo avesso novamente. E aqui, ó, eu vou dar uns pontinhos com agulha de costura mesmo, ó. E uma linhazinha fina, tá? Só pra ele não ficar abrindo aqui toda hora. Eu faço costurinhas de ida e volta. Aí também pode ser assim, olha, gente. Ó. É só pra que ele não fique solto aqui, tá? Cheguei aqui no final, ó. Puxo meu ponto, arremato. Pego esses dois aqui, gente, ó, e dou um nozinho, tá? Só pra dar um acabamentinho aqui, ó. E aqui, pessoal, olha, eu deixei um pedaço de linha. Pra quem não tiver um mosquetão, não tem problema, ó. Vocês colocam as duas partes assim, ó, tá? E vocês pregam na bolsinha aqui, ó. Vai pegar aqui, vai colocar ela aqui por fora e vai costurar, tá? Aqui vocês dão alguns pontinhos de volta, depois passa esses fios pra dentro, dá a nota lá por dentro e tá feita a bolsinha, ó. Aí ela fica assim, tá? Bom, gente, agora nós vamos costurar a nossa alcinha aqui, ó. Ela está aberta assim, você coloca aqui, ó. Com uma agulha de tapeçaria, nós vamos costurar uma parte na outra, ó. Com uma agulha de tapeçaria, nós vamos costurar uma parte na outra, ó. Deixa bem firme, gente, pra não escapar. Tá? A alcinha vai ficar assim. Agora você pega aqui, ó. Você vem na argolinha do seu mosquetão aqui. Nós vamos colocar a agulha aqui, que é mais fácil, né? Vamos passar a outra parte também. Gente, deixa eu pôr essa parte aqui na agulha também, que é mais fácil. Bom, olha, resolvi fazer de outro jeito. Então, aqui, ó, eu passei a agulha aqui e aqui nós vamos costurar, ó. Vamos passar aqui no meio e vamos passar novamente lá no mosquetão. No caso aqui é um mosquetinho, né, gente? Que é bem pequenininho. Ó. Então, vamos fazer isso aqui. Deixar bem firme, puxa bem mesmo, ó. E agora, passo a agulha aqui e venho novamente por aqui, ó. Novamente, passo. Até você sentir que tá bem firme, né? Porque senão, se você for carregar no braço, ela arrebenta, né, ó. Passa várias vezes. Tá vendo? E agora aqui, gente, com essa aqui que sobrou, ó, eu vou dar um nozinho. Eu ia colocar junto, mas resolvi fazer assim. Agora aqui, ó, eu dou um nó bem forte. Dou uns três nozinhos, tá? Venho mais uma vez aqui com a minha linha. Passo ela aqui no meio, ó, pra ela ficar entre o meu nó. E novamente, ó. Aperto bem, tá? Dou mais um nozinho. Bem forte. E aqui a gente já pode cortar a nossa linha. Corto bem rente. E agora aqui, gente, ó. Do lado que você fecha a bolsinha, você abre o seu mosquetão e passa ele aqui, ó. Pega o pontinho de lá, um pontinho de cá, e tá feito, ó, a nossa bolsinha. Olha que bonitinha que ela fica. Aqui você coloca no braço pra carregar, né? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como fazer por dentro aquela costura que eu falei. Depois eu desmancho. Então, aqui, gente, ó, nós estamos com a bolsinha no avesso. Então, aqui, o ideal é que você faça assim, ó. Eu vou fazer a distância aqui de uma fita métrica. Então, pode até marcar aqui com... Pegar um lápis ou uma caneta e marcar aqui mais ou menos, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer... Eu passo o meu fio aqui, dou um nozinho aqui, ó. Eu vou fazer um lado e depois eu desmancho, nem vou apertar muito. E aqui, gente, a gente vem fazendo aquela costura de... De máquina, ó. Eu costuro... E volto, ó. Eu volto e vou um pouquinho mais pra frente. Eu costuro... Aqui, se você tiver máquina e quiser passar a máquina aqui também, é bem mais fácil, né, gente? Estou ensinando pra quem não tem máquina e quer fazer aquela dobrinha. Tem aqui, ó. E eu não vou apertar muito, gente, porque depois eu vou... Desmanchar. Aí, só pra mostrar pra vocês como que fica. Eu vou fazer só um lado. E aqui, ó. Tá vendo? Ela fica com essa dobrinha aqui, ó. Que fica também muito bonitinha, ó. Tá vendo? Ela fica essa dobrinha aqui. Olha que bonitinha que fica também. Deixa eu fazer no outro lado também, vai? Aí, pra fazer do outro lado, gente, ó. Vocês medem mais ou menos aonde começou e aonde terminou. E essa aqui faz igual, tá? Então, começa aqui, ó. Começa bem no cantinho. Dá um nozinho aqui, ó. E vem costurando, ó. Vai e vem. Costura de máquina mesmo, gente, ó. Beleza. Tchau, tchau. Obrigado. Gente, olha que gracinha os dois lados costuradinhos também. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pra pegar mais a... Olha que bonitinho que fica também os dois ladinhos costurados. Só que daí ela fica parecendo mais uma bolsinha mesmo, né? Aí você põe aqui na mão e carrega aqui. Aqui você pode guardar celular. Você pode guardar as suas agulhas. Pode fazer pra você uma necessaire pra você guardar suas agulhas de crochê. As coisas que você vai trabalhar. Pode colocar fita métrica também. Então, tem várias utilidades. Você pode colocar suas maquiagens aqui. Porque ela fica bem grandinha, ó. Tá vendo? Se você vai viajar, você coloca todas as suas maquiagens aqui. Coloca dentro da... Coloca dentro da bolsa, né? Da mala, alguma coisa assim. Então, gente, fica aí a sugestão da videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dá uma ajudinha aí no canal, tá? Deixem jóia nos vídeos e ativem o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai avisar vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada vida. Que Deus abençoe cada lar. E que vocês prosperem bastante na vida, principalmente fazendo crochê, tá bom? Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. E aí E aí E E aí E aí E aí